Atenção gente, olha só, membros de facção criminosa em Timon são presos pela polícia militar daquela cidade. Durante a abordagem, três homens que estavam com drogas, dinheiro e arma de fogo foram presos. Rapaz, eu tô gostando daquele comandante da polícia militar de Timon, viu? Viu, Geise? É o Tenente Coronel Araújo, tá dando um show, tá dando um show. Rapaz, você é macho mesmo. Super acessível à imprensa, respeita os profissionais e respeitando nós profissionais da imprensa, senhor comandante coronel, com certeza o senhor terá também aí o nosso respeito. Geise, coloca a sonora aí do Tenente Coronel Araújo, comandante do 11º BPM. Vai aqui, deixa eu colocar meu dedo aqui. Há três presos, a guarnição estava fazendo rondas, detectou uma situação de suspensão, abordou o veículo, constatou arma de fogo, droga e foi checar e o veículo era roubado. E aí está sendo apresentado agora lá na central de flagrantes de Timon, todos os maiores de idade. Foram identificados quando chegaram à central de flagrantes pela polícia civil como facsomados, são de facção criminosa, mas nós não temos como lhe dizer isso agora. Certamente a polícia civil vai continuar as investigações e certamente vai chegar no indicativo, mas no momento é precipitado dizer que está associado ao recinto, mas são faccionados. Olha aí, Tenente Coronel Araújo, Tenente Coronel Araújo, sempre atento. Meu amigo, eu estou sentindo firmeza aí no policiamento de Timon, rapaz. Parabéns, Tenente Coronel Araújo. Não, Coronel, Coronel, é Coronel.